Você falou do Novo Mundo, né, Rodrigo? Em Votorantim foi no Jardim Novo Mundo essa apreensão de 25 quilos de droga. Pois é, a Polícia Militar decidiu abordar um rapaz que desceu do carro hoje cedo, ali no Jardim Novo Mundo, ele estava com uma mala, uma mochila, e aí a polícia decidiu fazer ali a revista de rotina e acabou encontrando, então, 25 quilos de droga. Olha só, 20 tabletes de maconha, 400 porções também de maconha e 260 porções de crack. Aí, né, a polícia ali decidiu chamar um reforço, foi todo mundo para a casa desse cidadão aí, e na casa dele foram encontrados, então, uma balança de precisão e um caderno de contabilidade. Ele, claro, foi levado para a delegacia, tudo isso aí foi apreendido, agora ele está à disposição da justiça. Rodrigo. Obrigadaço, Jai Avonran, que daqui a pouquinho, não só esse assunto, a gente vai explorar outros fatos com a Jai, a partir de Sorocaba, muitos acontecimentos ali para aquelas bandas, tem aquele buchicho ainda do ouro, ouro que foi apreendido, 77 quilos trazidos num avião cabritado, vinha de onde será do Pará, do Mato Grosso. Nós temos garimpos em operação, a maior parte deles ilegais, extraindo a riqueza do nosso país e servindo a poucos e não a população. E estavam participando da escolta, da movimentação dessa mercadoria, quatro policiais militares.